...em direto do estádio de Alvalade, não está cheio, mas está praticamente cheio, as bancadas estão todas elas compostas, só uma das bancadas de topo tem algumas clareiras para a festa, o primeiro jogo oficial do Sporting em casa esta temporada. E nesta altura podemos então avançar já com a equipa inicial da formação Leonina, Tiago é o guarda-redes, Rui Bento 3, 4 Quiroga, 5 Cesar Pratos, 7 Nicolai, 8 Pedro Barbosa, 15 Contreras, 20 Quaresma, 22 Beto, 23 Rui Jorge e número 30 Tunhito. A equipa escolhida por Laszlo Baloni para iniciar esta eliminatória decisiva para aceder à Liga dos Campeões frente à poderosa equipa do Inter de Milão. O árbitro já ouvimos há pouco, é Rune Pedersen da Noruega, quanto à equipa do Inter de Milão. Colo do guarda-redes, Córdoba com o número 2, 3 Calone, 4 Zanetti, 7 Sérgio Conceição, 10 Morfeu, 14 Ibiagio, 18 Dalmat, 23 Materazzi, ele que é filho do ex-treinador do Sporting, 32 Vieri e o número 77 Coco. Rune Pedersen, como referia há pouco o árbitro que veio da Noruega para dirigir esta partida, primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Marius Nicolai e Vieri, os dois homens de quem as equipas esperam golos esta noite, num encontro do Gabriel Alves, comentador da RTP, em que há duas ausências muito notadas, curiosamente dois brasileiros, Jardel no Sporting e Ronaldo no Inter de Milão. Esperemos que pelas ausências não fiquem por marcar golos esta noite, e que Nicolai se sobreponha a Vieri. Dois esquemas táticos completamente diferentes, Sporting a utilizar um 3-4-3 para um 4-4-2 clássico por banda da equipa do Inter de Milão. Beto Quiroga, Contreras são os três defesas, Pratos, Rui Bento, Tonhito e Rui Jorge são os homens que vão formar o meio campo, Quaresma, Nicolai e Pedro Barbosa. Os homens para adiante. Início do jogo em Alvalade, com a bola a pertencer ao Inter de Milão, Zanetti a jogar com Sérgio Conceição, Zanetti o capitão desta equipa do Inter. Bola já para Dalmato. Pergir ali a bola já em Pedro Barbosa. Para Tonhito, o guarda-redes conto está fora da baliza e consegue, ali com o pé, evitar num lance extremamente rápido do ataque do Sporting. Pedro Barbosa a jogar com Rui Bento. César Pratos. E pelo lado direito, começar a colocar de novo em Pedro Barbosa. para Asalia valer a experiência agora dos homens do Inter e Materazzi, à espera que todos saíssem. Está a marcação do Rui Bento. O quarto é de Rui Jorge. Bola para Quaresma. A passar bem, Quaresma. A colocar mais uma vez em Tonhito. Dalmato. A colocar na área, mas depois daquele toque de Calone. Jogar com Pedro Barbosa. Quaresma. A árbitro vai deixar passar aquela falta sobre Pedro Barbosa. César Pratos. Ali com espaço para poder rematar. A bola passar ao lado. Fazer avançar os seus três centrais da equipa do Sporting. A colocar ali na frente para César Pratos. O remato saiu com força. Pena à direção. Bem gizado por Pedro Barbosa. Agora para Vieira e ali há vontade da defesa. Ainda Morfeu e mais uma defesa quando seja Conceição. E a bola para fora. Grande ocasião para o Inter, mas Thiago a corresponder com nota alta. A verdade é que há ali uma falta de corte. Num primeiro corte que não foi. Pela passou. Falhou, foi o Rui Bento. Depois, o corte veio de trás. Foi para os pés de Vieira. E Thiago resolveu a questão. Sérgio Conceição acabou por não ser feliz. Ainda bem para o Sporting. São duas defesas de enorme qualidade. Repare-se mais uma vez. O corte é de Quiroga. Este remate é fortíssimo de Vieira. Depois é uma boa recarga também de Morfeu. E Thiago rapidíssimo a ter duas intervenções brilhantes. Materazzi. Ali no corte. Vamos lá chegar até Toldo. Mas voltou-se naquela altura. Sérgio Conceição foi também ali junto de Héctor Cooper. Ouvir algumas instruções. O remate com a bala a passar tão perto da baliza do Thiago. Nicolai com espaço para rematar com o seu pé esquerdo. A arrancar-se a dar pratos. O cara em Tunhito. Está na marcação agora Morfeu. Ainda Tunhito. Basta de Materazzi. A insistir o Rui Bento. Dar o remate. Mas... Agora é, irmã. E agora a ser travado por Morfeu. E vai mostrar um cartão. Ou não. Agora o outro foi muito rápido. Levou a mão ao bolso. Mas devia. Mas não vai mostrar. Que esta já é uma falta perigosa. E numa zona já muito próxima da... O cartão varial ficou prometido. Pedro Barbosa ali junto a Nicolai. É o remate do Nicolai. E a defesa de Toldo. O Aresma. Pedro Barbosa. É ganhar Pedro Barbosa. Está sozinho. Bola para Nicolai. E o corte. É de Coco. Ainda o Sporting. Tunhito. Mais uma vez Pedro Barbosa. Agora Rui Jorge. O remate para fora. Foi com o carilhado. Mas Pedro Barbosa tinha... Aquele corte de Tunhito. Ainda Pedro Barbosa. E ali a ser agarrado. Completamente agora. E o árbitro estava lá. Estava perto. Rui Pedersen estava completamente... Campo aberto para poder decidir. Com possibilidade de observar. Há muito tempo que estava a ser agarrado Nicolai. E vamos ver certamente já de seguida. E realmente... Exatamente. Traçado. Traçado. Ali corte vai agarrar autenticamente o teu adversário de então Nicolai. Tunhito. Ia sair muito rapidamente fora de jogo Morfeu. E o cartão? Não há cartão. Ah, finalmente. Agora vai. Agora vai mostrar. E agora vai lhe mostrar outro. E agora... A protestar autenticamente... E quase se pode dizer que Morfeu tem aqui duas vezes perdoado o vermelho. Exatamente. Há pouco devia ter visto o amarelo. Exatamente. E agora aqui depois de protestar desta forma realmente o árbitro só poderia ter mostrado o segundo amarelo. Exatamente. E mais, eu vou já dizer do senhor Pedersson. Jogadas de cotovelo deixou passar em claro. Lance sobre o quaresma de Morfeu o tal do cartão amarelo. Agora cartão amarelo seria o vermelho. E seria ainda outro cartão amarelo que lhe é perdoado. E o mais grave, a grande tonalidade sobre Nicolai. Mal esta representação da classe de arbitragem proveniente da Noruega. Pedro Barbosa. O evento. Uma tarde primeira. Lepcionado ainda por Calone. E no Sporting sai do banco o Cristiano Ronaldo. Começa a fazer exercício de aquecimento. Contreiras. Resta um minuto para jogar nesta primeira parte em avalado. Pedro Barbosa. A falhar é o tempo de corte de viagem. Pedro Barbosa ainda a passar por toda a gente. E a bola quase que entrar. Nicolai ainda com possibilidades de poder rematar. Mas já com pouca força. E o Sporting a desperdiçar mais uma bela ocasião para marcar em avalado. Falta de poder de finalização é o que se pode apontar à equipa. Mas Pedro Barbosa tem um lance genial. O Sporting ainda a tentar marcar antes do intervalo. Tonhito completamente à vontade. Ali o remate. A bola passa ao lado. Grande pontapé do Tonhito. E todo a passar ali por um grande susto. Um intervalo em que Ron Pedersen dá por concluída esta primeira parte. E é que o Sporting merecia claramente estar em vantagem. Completamente. O Sporting merecia ter ascendente. Já nos resultados estamos a ver o lance de Pedro Barbosa. Fantástico. Uma jogada do grande talento que é Pedro Barbosa a passar por toda esta defesa do Inter de Milão. O Sporting vai para o intervalo com 0-0. É pena porque a equipa leonina poderia estar em vantagem. Como que justificando um pouco as suas atitudes na primeira parte. E é então o Sporting com Tiago Roivente. Javier Di Biagio ainda conseguir anular ali aquela situação. Dalmato. Passar por Rui Bento. Estava com o Karen Vieri. O quarto é com o Treiras. Rui Jorge. Ali Pedro Barbosa. Agora é de uma esquerda. Tonhito na zona central. Passa bem Pedro Barbosa. O remate e a defesa de Toldo. Volta pé de canto para o Sporting. A ler. Cabeça levantada. Ganhar o encontramento com a baliza. E depois arrematar. Uma defesa apertada. E a desmarcação de Vieri. Coloca em Sérgio a Conceição. Também bastante perigoso quando faz estas diagonais. E remata com o pé esquerdo muito bem. Mas agora... É fácil dizer. É compreensível. Mas os jogadores têm que ter essa concentração. Essa capacidade. Tonhito. Entrada ali de Cesar Pratos. É Rui Bento. Mais uma vez o remate de cá de fora. Jorge. O Carnaria. Mais um corte de Materazzi. E agora é Zanetti. Meio campo do Inter não existe. E o Sporting a tirar partido. Mas tem que opcionar mais. Para conseguir realmente tirar proveito e materializar essa situação. Vamos para a substituição na equipa do Sporting. A entrada de Cristiano Ronaldo. E a saída de Tunhito. O Sporting que assim mantém basicamente o mesmo esquema tático. Exatamente. Deixa aqui Cristiano Ronaldo para tentar ser ele a fazer aquela diagonal. É. Rasgado. Põe Cristiano Ronaldo mais à direita. e com o Corésio mais à esquerda. E Pratos vai estar mais recuado. Bola a pertencer ao Sporting. Foi a pressão do Corésio e do Ronaldo ali lado a lado. Esta é Ronaldo. É importante o primeiro momento. Entrar bem já. Excelente trabalho agora ali do Ronaldo. Foi pena ali que Materazzi. E a desmarcação de Pratos. Excelente. Adivinhar-se depois o último passo. Bola para Ronaldo. Vai ser ali desarmado mais uma vez por Materazzi. Está em todo o lado Materazzi. Morfeu com Rui Bento. O cara bola fora. Para o pontapé de baliza para o Sporting. Está aquele pormenor de há pouco. De Ronaldo. Com os pés. Excelente. Arrancaram. E Biotto. E Biotto. A simulação de Vieira. É muito perigoso, Vieira. É um jogador que joga bem de frente e de costas para a baliza. Era uma grande arrancada de Contreras. Ali agora a ser travado. Em falta por Materazzi. A Materazzi. Contreras venha ali. Se não fosse a falta, ele entrava sozinho. Passou por... Ninguém acreditou que ele... Perderam-no espaço quase. Que ele avançasse. É preciso haver estas situações de desequilíbrio. Dos homens de trás entrarem sobre a área adversária e a criarem. Marrera bastante densa. Remato de Beto. A defesa do Tolgo. E Tolgo a movimentar-se. Aliás, Tolgo. Ia querer rodar mais consistência. Ronaldo. Para Dalmato. Morfeu. Com espaço. Perigoso. Ihhh. Quase que a bola entrava. Mas surge ali. Contreras. O seu adversário. Não há fora de jogo. Como podemos aqui... Exato. E lá está. A surgir e bem no momento certo. A não deixar que a bola ultrapasse a linha. Esta alteração na equipa do Inter de Milão. Entrada de Recova. Para a saída de... Calone. Realmente falta. Muito bem, Rogério. Muito bem, Rogério. São velhos conhecidos. Para trocar ali autenticamente os olhos a Almeida. O jogador do Sport. Este penal passe... Pena. Vou inventar-se. Vamos ver. Só por menor de há pouco o Dr. Ronaldo. Aí está a saída de... Ricardo Quarejo. Exatamente. Quaresma entrada de Cucuzó. Antes mesmo do pontapé de canto. Cucuzó, um jogador que foi cedido pelo Milão. Entre a equipa da cidade... O Inter com o Milan. A tentativa de colocar mais poder, mais artilharia na zona frontal. O que é que tem no final da balizante? Aqui é pouco no Sport. Coco. Ndommate. Zanetti vai passar agora para o Rui Jorge há quanto tempo Zanetti não subia perigosíssimo e o remato a surgir ali por Morfeu lá na rede lateral Zanetti é um izinho jogador a centrar em velocidade em corrida na seleção da Argentina ele está talhado para isso 4-4-2 Contreras também se queixava após a exibição do que fez a Xirena do Sporting aí ele saiu a cochear foi mesmo assistido pelo médico e aplausos como é normal também nesta circunstância o Tuzov a passar bem a aguentar ali a carga de Almeida Nicolai ver bem ali Rui Jorge no centro para Ronaldo mas já com a bola a passar a linha de fundo o presidente do Sporting que não é com o presidente da Liga de Clubs Zanetti Gulli Orfeu a Cesar Pratos e também com uma goada Cesar Pratos mas pode ter evitado aqui uma situação muito perigosa para a sua beleza com esta entrada era a única é é atingido ali por Morfeu chega primeiro depois quase inevitável o choque na equipa do Inter de Milão há a referir o trabalho de Morfeu Morfeu tem sido os jogadores que mais e mais tem produzido na equipa italiana o Jorge Ricardo Fernandes a perder mais forte recoba com espaço para o seu pontapé e repassa facilidade com que a bola sai daquele pé esquerdo nesta altura quase diria quase que refugiado um pouco ali no lado esquerdo exato Pedro Barbosa eu penso que seria ele o homem a substituir caso o contrário não estivesse funcionado porque Pedro Barbosa já não tem força é ovo ali uma paragem é o momento em que Hugo estava preparado gole recoba ali sozinho e mais uma vez Cesar Pratos até dar Pratos ali importunar o suficiente para recoba 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 e agora a falhar incrivelmente Vieri aquilo que não é muito vulgar nele é verdade Vieri com baliza escancarada municiado por recoba e vamos observar era só encostar a fazer de facto o piano dentro de duas semanas concretamente no dia 27 em Milão será então a decisão para ver quem destas duas equipas vai à Liga dos Campeões um jogo que também poderá acompanhar na RTP em nome de toda a equipa despeço-me o resto de uma boa quarta-feira e um bom período de férias seguramente muita gente a passar boa noite E aí